Lavagem de dinheiro. Polícia Federal prende ex-vice-presidente do Banco do Brasil e outras 10 pessoas. A investigação começou no ano passado a pedido da Agência Norte-Americana de Imigração e Alfândega. Moradores colocam fogo em barracos durante a reintegração de fósseis em São Paulo. No Pará, a polícia pega carona em quadriciclo para perseguir assaltantes de banco. Jeitino brasileiro. Em Goiás, alunos que não receberam livros didáticos tiram fotos de páginas para estudar. Dono da companhia Aérea Azul, vence concorrência para comprar a TAP de Portugal. CPI da Petrobras convoca presidente do Instituto Lula e quebra sigilos de José Dirceu. Dove ataque, Partido dos Trabalhadores faz congresso em busca de conciliação. O encontro é para traçar novos rumos para o partido. Escândalo no futebol. O parlamento europeu pede renúncia imediata do presidente da FIFA. Luto no cinema. Morre aos 93 anos o ator britânico Augusto Feliz, famoso por interpretar graça. Os jovens brasileiros se apresentam na sala de concertos mais famosa do mundo. Uma baita responsabilidade para a nova geração de talentosos artistas. Está no ar o SBT Brasil com José Valdez Foto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um crime hediondo. Uma idosa de 75 anos foi estuprada e morta dentro de casa em um bairro nobre da zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o principal suspeito é um morador de rua. A polícia federal prendeu hoje 11 suspeitos de participar de um esquema mundial de lavagem de dinheiro. Os brasileiros envolvidos ajudaram a movimentar, em poucos anos, 3 bilhões de reais em vários países. Moradores de um terreno invadido incendiaram barracos durante uma reintegração de posse em São Paulo. Os adolescentes suspeitos de estuprar e espancar quatro meninas no interior do Piauí foram ouvidos hoje pelo Ministério Público. Alunos do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal tiveram que se virar para conseguir estudar. Sem livros, eles tiram fotos das páginas e compartilham o conteúdo nas redes sociais. A Prefeitura de Itú, no interior de São Paulo, decretou intervenção na empresa responsável pelo abastecimento de água da cidade. Os 140 mil habitantes do município sofreram com a falta de água por 10 meses no ano passado. A Companhia Aérea Portuguesa TAPI será comandada por um consórcio liderado por um investidor brasileiro. David Milanan, que é dono da Azul, venceu o processo de privatização. O senhor britânico Christopher Lee, o lendário intérprete do vampiro mais famoso do mundo, José Valcó de Drácula. Christopher Lee tinha 93 anos e sofreu de insuficiência cardíaca e respiratória. A Câmara dos Deputados aprovou hoje novas propostas da reforma política. As mudanças ainda vão passar por outras votações antes de passar a valer. Uma quadrilha roubou ao mesmo tempo duas agências bancárias no interior do Pará. Crimes como este levam pânico às pequenas cidades do Estado e já estão sendo conhecidos como o Novo Cangasso. Você vai ver em instantes... Os astros do futebol mundial que vão disputar a Copa América. O reencontro de algumas das mais belas mulheres do país. Candidatas a Miss Brasil na década de 80 revivem a emoção do concurso. É já já. No último dia do encontro da comunidade dos países latino-americanos com a União Europeia, a presidente Dilma falou sobre a inflação no Brasil. Ela reconheceu que o índice preocupa, mas dela Dilma que será controlado. Sérgio Luch. E no quinto congresso nacional do PT, o partido busca unidade para poder enfrentar as denúncias de corrupção. Para a ex-senadora Marina Silva, o governo da presidente Dilma representa a consolidação do retrocesso. Ela foi entrevistada hoje em Brasília pelo companheiro Kennedy Alecá. Olha outros trechos dessa entrevista, você vê logo mais no jornal do SBT. E a seguir, uma competição divertida entre mães e pais. Aplicativo faz sucesso nas redes sociais por mostrar com quem o filho é mais parecido. O CBF muda o estatuto e limita tempo de mandato do presidente. Você vai ver como estão as candidatas a Miss Brasil de 1985. A gente volta já já. O aplicativo virou febre nas redes sociais por permitir divertidos duelos entre os pais. Esse programa, José Val, que já foi baixado mais de um milhão de vezes, mostra se o filho é mais parecido com a mãe ou com o pai. Como será que estão hoje as mulheres eleitas as mais bonitas do Brasil em 1985? É um evento inédito. José Val reuniu as candidatas ao concurso Miss Brasil 30 anos depois. Selito Esteves. A FIFA marcou para o dia 20 de julho a reunião que vai definir quando o sucessor de José Blatter será escolhido como novo presidente da federação. Bruno Vicari, boa noite. Boa noite. O Suíço renunciou, mas a pressão contra ele continua, né? É, exatamente, viu, Raquel? Inclusive, o parlamento europeu hoje pediu a saída imediata do Joseph Blatter. Estudantes de piano de Goiânia se apresentaram em uma das salas de espetáculo mais importantes do mundo. O concerto é resultado do trabalho da professora que fez toda a negociação e das famílias dos jovens músicos que bancam os custos da viagem. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Abertura